Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um episódio aqui do nosso quadro Além do Hype, o quadro em que eu faço aportes mensalmente para mostrar para vocês como funciona na prática o Dollar Cost Average, para mostrar para vocês na prática que nós estamos aqui muito além do hype, muito além de uma simples empolgação e sim construindo uma carteira para o nosso futuro. Essa carteira aqui então, esse mês eu vou fazer mais um aporte, vou adicionar algumas criptomoedas à minha carteira, então fica até o final desse vídeo e depois me conte o que você achou dessas novas criptomoedas que eu adicionei. Como já é de costume, a gente precisa primeiro fazer o depósito lá na corretora. Eu vou mostrar aqui para vocês, já estou aqui dentro da minha conta, vou fazer um aporte de 10 mil reais, mais um aporte de 10, por quê? Porque é o aporte que eu tenho feito todos os meses para mostrar para vocês como funciona, para mostrar para vocês que, puxa, dá para fazer um aporte grande, dá para fazer um aporte médio e assim vocês conseguem, de uma certa forma, copiar aquilo que eu tenho feito. Então, eu vou fazer aqui o depósito, até para a gente poder ver o tempo que demora para chegar ao depósito, que normalmente funciona de forma muito rápida. Vou colocar aqui que eu já depositei, já entendi, eu fiz um pagamento via Pix, vai estar aqui no canto para vocês verem como é que foi. E aí, a gente pode agora começar a fazer as nossas compras, a começar a fazer as nossas movimentações agora com o dinheiro em conta. Você pode deixar o dinheiro na conta, você pode depositar, você pode fazer da forma que você quiser. O importante é que você tenha o saldo, obviamente, para comprar. Enquanto o nosso depósito entra aqui na corretora, eu vou falando um pouquinho para vocês sobre as minhas estratégias daqui para frente, principalmente porque desde o nosso último aporte, nós tivemos uma grande queda no preço das criptomoedas. Vou até mostrar aqui para vocês o sistema que eu tenho utilizado para conseguir gerenciar o portfólio. Esse portfólio, esse gerenciador chamado Cripto Index é o gerenciador que eu criei. O acesso dele vai estar liberado para as pessoas a partir do mês de julho, até lá só está para os alunos. E aqui eu consigo visualizar o prejuízo que eu estou tendo em cada cripto e a distribuição de cada uma delas. Então a gente consegue ver que desde a nossa última compra aqui no primeiro episódio, a gente perdeu 22% em Bitcoin, 35% em Ethereum, perdemos também um pouquinho em Tether e perdemos também um pouquinho em ApeCoin, mais ou menos 44% do valor. Então realmente a gente teve aqui um prejuízo grande em Ape, Bitcoin e Ethereum também. E por que eu estou mostrando isso? Para que vocês vejam que realmente nós perdemos dinheiro com essa queda. Não quero aqui esconder para ninguém, a carteira pública serve para isso. Se nós formos olhar, por exemplo, na parte de movimentação, a gente consegue ver aqui exatamente o preço que a gente pagou em cada uma dessas criptos. Então a gente pagou, por exemplo, 39.700 dólares no Bitcoin, 3.000 dólares aproximadamente no Ethereum, ApeCoin, Tether e Caixa, que é o que eu tenho de saldo. Se a gente vir na planilha de balanceamento, a gente vai ver que aqui a gente está com 60% em Bitcoin, 25% em Ethereum, um pouquinho de ApeCoin, Tether e Caixa. Lembrando que esse Caixa aqui está em reais. O que eu vou fazer é colocar aqui agora as criptomoedas que eu quero adicionar no meu portfólio. Eu quero colocar aqui na carteira, então, algumas criptomoedas novas. Eu vou estar aqui agora em movimentação, colocando quais são essas criptomoedas e explicar para vocês o porquê dessas criptomoedas. E o legal é que eu acabei de receber um push que o nosso depósito já está disponível na nova DAX. Então vocês podem ver que demorou menos de 5 minutos para acreditar o valor. Então isso é muito bacana. Bom, então vamos dar uma olhada aqui e vamos colocar quais são as criptomoedas. Eu estou querendo fazer uma exposição em algumas criptomoedas do ramo de DeFi. Por quê? Porque se nós formos olhar lá no CoinMarketCap, se a gente abre aqui o CoinMarketCap, a gente vai conseguir ver que os tokens de DeFi, eles caíram muito, 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 desde a sua alta histórica e desde outras altas que tivemos. Então eu quero acrescentar aqui alguns protocolos diferentes. Eu quero acrescentar, por exemplo, Maker, eu quero colocar o Wave, são os dois principais protocolos da rede da Ethereum. Maker ligado à área de empréstimos, a Wave também à área de empréstimos. Lembrando que a Maker e a dona da DAI, uma outra stablecoin, que também utiliza colateral como principal mantenedor do preço. Então eu vou seguir nessa linha. Eu vou comprar Maker, eu vou comprar o Wave e eu vou comprar outras criptos. Vou comprar um pouquinho de Avalanche, vou comprar um pouquinho de Chainlink e vou começar a montar uma posição nessas quatro criptomoedas a partir de hoje. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês como eu vou preencher o nosso sistema para daí saber quanto a gente tem que comprar de cada criptomoeda. Então vamos ali na Crypto Index colocar aqui Maker. Aqui tem uma manha que eu tenho que colocar para poder adicionar ali na parte de balanceamento. Então vou colocar aqui Maker, vou colocar o Wave, vou colocar também a Link e vou colocar também a Avalanche. Então aqui já está colocado essas quatro novas criptomoedas. Vou vir aqui na aba de balanceamento e vou começar agora a definir então os percentuais que eu quero em cada uma dessas criptomoedas. Então eu posso ver que eu tenho 90% distribuído, vou precisar redistribuir isso aqui e é isso que a gente vai fazer agora. O que eu vou fazer? Só para vocês entenderem. eu vou deixar 20% de Ethereum, 60% de Bitcoin, isso aqui já soma 80% e eu vou dividir os outros 20%, 10% em caixa, isso não vai mudar, vou deixar aqui o caixa em Tether para vocês terem uma ideia e eu vou começar aqui então a fazer aportes. O Tether na verdade, eu não vou fazer aporte nele hoje, eu vou concentrar os meus aportes nessas outras criptos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 5% aqui, vou deixar na verdade 2,5% de ApeCoin, eu tenho um pouquinho a mais? Tenho, mas eu vou deixar aqui. Eu vou colocar 5% em Avalanche, 5% em Chainlink, 2,5% em Wave, 2,5% em Maker. Ainda, opa, acho que passou um pouquinho. Então 2,5, 2,5 dá 5, aqui dá 10, 15, 15, 25, 27,5. Então passou 7,5% da minha meta estipulada. Então eu vou baixar um pouquinho aqui do Chainlink, só para a gente poder manter esse valor, ainda falta tirar 5%, eu vou tirar aqui 5% do meu caixa. Então eu vou deixar Tether com 5%. Então qual que é o racional aqui, pessoal? 60% em Bitcoin, 20% em Ethereum, vou deixar um pouco de ApeCoin, Tether, Avalanche, Chainlink, Wave, Maker. Vou clicar aqui no botão de salvar para vocês terem uma ideia e vou voltar aqui na minha aba de movimentação. Por quê? Porque eu preciso colocar que eu vou fazer um depósito de 10 mil reais. Então eu colocando aqui o valor de 10 mil reais de caixa que eu estou fazendo agora de depósito, quando eu vir na aba de balanceamento, ele já vai me dizer o quê? O quanto que eu tenho que distribuir do meu patrimônio. Então eu tenho aqui um patrimônio grande em caixa, eu preciso distribuir ele nessas criptomoedas. Então é isso que nós vamos estar fazendo agora para vocês terem uma ideia. Então eu preciso aqui comprar um pouco de Bitcoin, comprar um pouco de Ethereum, comprar um pouco de ApeCoin, comprar um pouco de Tether, comprar um pouco de Avalanche, Chainlink, Wave e Maker. Então só para vocês terem uma ideia que é assim que vai funcionar. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar os valores que eu preciso comprar de cada criptomoeda e vou começar a preencher lá na corretora. Então eu vou tirar aqui um print, já deixei salvo aqui na outra tela para poder ir fazendo essa cola de quanto que eu tenho que comprar de cada cripto. Bom, agora a gente está aqui na tela da nova DAX. Então como vocês podem ver, a gente está aqui com 18.840. Lembrando que a gente começou com 10 e esses 10 chegaram a valer 12 e esses 12 ele acabou voltando para 8. Então a gente teve uma oscilação de 20% positivo e depois 20% negativo ali na média. Então eu vou vir aqui por exemplo em negociação básica porque é mais rápido para mim. Eu vou colocar aqui Bitcoin, BTC, vou fazer uma compra de quanto? Vou fazer uma compra de 0.04. Então eu vou comprar uma compra única, não quero colocar no valor, eu quero colocar a quantidade. Então eu tenho que comprar 0.04 Bitcoins, 0.041, isso aqui, compra imediata, beleza. Aí agora eu vou comprar Ethereum. Lembrando pessoal que eu estou pegando esses valores com base lá na minha planilha para saber exatamente quanto que eu tenho que comprar de cada cripto com base no percentual pré-definido. Agora eu vou comprar então 1.17 1.17 dá mais ou menos o que? 1.600 reais. Comprar. Vou comprar também agora a nossa criptomoeda chamada Avalanche. Eu tenho que comprar 6.81 Avalanche. Se eu fosse na negociação avançada eu conseguiria colocar exatamente aqui o valor, tá pessoal? Mas eu estou vindo na rápida que vai ficar mais fácil para a gente poder aprender. Então até vou mostrar para vocês. Se eu vier aqui em negociação avançada, para vocês entenderem o que eu estou falando, eu consigo clicar aqui em Avalanche, Avax, BRL, eu consigo colocar aqui por exemplo preço de mercado e a quantidade. Então 6.81 Avalanche. Ah, ele está me dando o valor em real, não está me dando o valor de Avalanche. Então eu poderia aqui até colocar um valor tipo mais alto para poder executar mercado. Então vou colocar aqui 86, vou colocar 6.81 Avalanche. Vou colocar 82 e vou dar um comprar. Provavelmente ele vai limpar aqui o book e já vai me dizer o que eu comprei. Outra criptomoeda que eu vou comprar Chainlink. Lembrando, pessoal, você tem que colocar abreviação aqui. Chainlink, então eu vou colocar aqui mais ou menos um valor acima da média. Vou comprar 12.7650 de Avalanche ou melhor, de Chainlink. Agora eu vou comprar a Wave. Vou colocar um pouquinho mais aqui só para poder executar rápido. Aqui não importa mais ou menos o quanto você coloca, se você colocar tipo um valor não tão absurdo para executar uma quantidade pequena não tem problema. Estou comprando o Wave, executou com sucesso. Vou também agora comprar a Maker. Então aqui na Maker eu vou comprar 0.0697 e vou colocar o preço dela um pouco lá em cima. Bom, executou. Então segundo aqui as minhas contas a gente conseguiu comprar tudo. sobrou ali um pouquinho de Tether. Então o que eu vou comprar? Vou vir aqui o SDT e vou comprar o SDC. Vou vir aqui e vou executar a mercado mesmo o valor todo que eu tenho. Então agora eu não tenho nenhum saldo em real e vamos ver como é que ficou essa composição. Então se a gente for ver aqui já aumentou meu saldo em Bitcoin, em Ethereum, em Avalanche, o SDC, o SDT, e Bitcoin. E Bitcoin acabei não comprando eu vou manter o percentual baixo nela, não vou aumentar a posição nela. Por quê? Porque não é que eu não acredito no projeto, mas é um projeto que tem uma simetria não tão positiva, então eu vou deixar com menos quantidade do que eu tinha lá no início. Eu tinha falado que ia deixar 2.5, vou deixar 1.5 que vai ficar mais fácil. Então eu consigo ver aqui em análise de ativos agora, aqui na própria corretora, o meu saldo atual, então 18.818. eu consigo ver aqui a composição da minha carteira, Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Então quem não tiver acesso a Crypto Index ainda pode ver por aqui, o que é muito bacana. A Crypto Index serve muito para você poder fazer o gerenciamento dos aportes que você fez, então tudo aquilo que você fez de movimentação, você consegue registrar ali e ter um controle um pouco mais fácil do que dentro da corretora. Então, ah, eu comprei no dia tal, no preço tal. Então dentro da Crypto Index você consegue ter esse controle principalmente para quando você for fazer a sua declaração de imposto de renda. Ah, o que você vai fazer? Você vai pegar a Crypto Index, você vai lá na aba de movimentações e você vai ver o dia, o valor que você pagou ou o dia que você vendeu ela, por exemplo. Então você consegue ter um controle um pouco mais fácil da sua carteira. Aqui mostra um pouquinho do retorno do período, obviamente que hoje a média distorceu por causa do aporte, mas aqui a gente vai conseguir então acompanhar essa carteira, como eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Então hoje a nossa carteira ela basicamente está com um saldo de 18.816 dólares, 18.816 reais. Nós temos aproximadamente o que? 60% em Bitcoin, 20% em Ethereum, 1.5% em Apecoin, temos 6% em USDT ou SDC, independente de qual stablecoin seja, mas é o valor em caixa em dólar. Nós temos 5% em Avalanche, 2.5% em Chainlink, 2.5% em E-Wave e 2.5% em Maker. Felipe, posso copiar essa sua carteira? Você é livre para fazer o que você quiser, mas eu sugiro que você estude e que você entenda o porquê que você está construindo uma carteira. Aqui era a ideia de mostrar para vocês o como eu acredito nos projetos e porquê que eu estou fazendo aporte. Se a gente somar aqui os aportes vai dar um bom valor na questão de um ano, dois anos e daqui a três anos quando a gente tiver com um valor bem expressivo investido a gente vai conseguir ver a rentabilidade dessa carteira no próximo ciclo de alta. Lembrando que no ciclo de baixa é quando você semeia e o que é o semear? É você pegar, depositar o seu dinheiro, comprar criptoativos e ver esses criptoativos no futuro crescendo de valor. O Bitcoin já tem se recuperado, as outras criptomoedas já estão se recuperando, as criptomoedas de DeFi elas perderam bastante valor então no meu ponto de vista ela está muito bom, está um valor bom para entrar, perdeu aí quase 80%, 90% do seu topo, pode cair mais? Até pode, mas é difícil continuar uma queda muito acentuada. Eu, no meu ponto de vista já caiu bastante os protocolos DeFi mas no meu ponto de vista também são protocolos muito bons para o futuro, é uma disrupção no mercado, é muito bacana então eu estou montando posição no mercado DeFi principalmente disso. Pretendo acrescentar outras criptomoedas? Pretendo, mas eu ainda não acredito que muitas delas tenham caído tudo que tem que cair. Então ainda vou segurar um pouquinho e esses são os aportes que eu estou fazendo agora. Protocolos DeFi aumentando ali um pouco a disposição na avalanche, um protocolo similar a Ethereum, então eu estou focando um pouco aqui nos DApps e nas suas utilidades. Quero depois comprar um pouco de mercado NFT, quero comprar um pouquinho do mercado de privacidade, quero comprar alguns Utility Tokens, mas vou deixar para os próximos episódios e se você gostou desse episódio, gostou desse quadro, comenta aqui o que você está achando dessa carteira, o que você está achando desse aporte, como é que você ficaria tomando 25% de ré como eu estou tomando até agora. Comenta aqui, além do hype ou não é além do hype? Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um grande abraço e até a próxima.